Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês algumas suculentas aqui, algumas híbridas no caso que eu vou fazer a decapitação delas porque como eu falei nos outros vídeos anteriores ela está muito estiolada então algumas aqui eu vou fazer a decapitação delas porque elas estão muito pescoçuda e eu estou achando assim muito feia igual tem essa daqui aqui no cantinho olha como ela está estiolada aquela ali, tem essa aqui tem algumas aqui que eu vou decapitar elas tem outras que estão compactas essa daqui está compacta essa daqui também está compacta e aí eu vou fazer a decapitação delas olha só tem umas que estão muito pescoçuda mesmo aí eu não estou achando legal não e a coloração dela, gente, está ficando magnífica porque aqui no lugar onde elas estão estão pegando sol da manhã fica a manhã toda pegando sol aí acho que elas gostaram aqui desse lugar teve umas que no começo teve queimadura de sol, né? porque elas estavam um pouco na sombra então agora eu acho que elas estão se adaptando bem aqui e outra coisa que eu ia mostrar para vocês aqui, gente é a minha rosa do deserto aqui que abriu deixa eu dar uma pausa aqui aí a flor aqui abriu aí eu vou mostrar para vocês aqui, gente olha que linda essa flor deixa eu focar muito linda, gente essa daqui tem a outra aqui também que abriu deixa eu mostrar aqui essa aqui olha que linda, gente muito linda mesmo deixa eu tentar filmar aqui direito porque está balançando deixa eu ver olha que linda muito linda essa tem outra aqui que vai abrir também, ó essa aqui mas aí eu vou esperar uma outra aqui que eu falei no outro vídeo que ia abrir ela não abriu, gente ela caiu aqui, ó ela caiu mas não abriu totalmente e ela é tão bonita mas ela não abriu mas aí vamos lá para o vídeo, gente vamos mostrar as outras coisas aí, gente eu vou começar por essa daqui e eu vou só decapitar elas e vou deixar aqui a parte dela parte de cima aqui no mesmo lugarzinho que ela está não vou tirar do vaso, não ó aí eu vou deixá-la aqui embaixo mesmo para eu saber de qual que é apesar também que quase todas são algumas que são parecidas então eu vou decapitando e colocando aqui no mesmo lugar onde elas estavam porque aí depois elas vão enraizar e esqueci o que eu ia falar, gente elas vão enraizar e depois eu planto elas em outro lugar essa aqui também olha como que ela está espaçada eu ia cortar elas com com fio dental, gente mas eu acho que com a faca vai ser melhor é mais preciso aqui ó e a cor dela, gente está ficando muito bonita todas elas estão com uma cor bonita deixa eu ver mais qual deixa eu ver aqui se dá para eu pegar, gente porque eu estou com um fio aqui e aí fica difícil para eu esticar e pegar essa daqui também essa daqui é muito linda, gente ela é marrom ela está muito bonita a coloração dela e ela está bem grande não sei se a imagem aí está ficando boa, gente porque está com muita claridade aqui aí se não estiver muito bom aí vocês me desculpem, tá? temos aqui do canto que eu vou pegar deixa eu dar uma pausa aqui porque está lá difícil para eu pegar aí voltei, gente já preparei elas aqui igual eu tinha falado teve umas que teve queimadura de sol ó essa daqui mesmo teve essa daqui, gente ela está em uma coloração muito linda as bordas dela tá laranjada muito linda mesmo que está essa aqui pronto essas bordas dela aqui tá muito linda eu vou colocando aqui aí quando começar a da raiz eu vou plantar elas de novo e eu acho que agora está numa lua boa acho que eu vou deixar só uma folhinha aqui acho que está na lua crescente se eu não me engano aí está na lua ótima tem muita a maioria delas aqui está estiolada, gente a maioria mesmo elas ficaram um tempo na sombra de quando eu fiz a mudança aí elas ficaram mais ou menos uma semana na sombra e elas já estavam vindo um pouco estioladas já, né porque lá na outra casa onde eu morava então elas estavam num lugar onde eu não estava pegando a quantidade de sol suficiente então ela já estava um pouco na sombra deixa eu pegar mais essa daqui é uma híbrida da Hanekada esse nome é complicado para falar dá para perceber pelas folhas dela e tem a híbrida da Marrogane também e está bem bonito também e espero que dê mudinhas dela bastante ainda tem algumas aqui, gente tem umas que estão num potinho essa daqui já está até começando a dar mudinha aqui embaixo aqui, ó uma mudinha aqui já temos que ainda estão num potinho que eu não tive como replantar elas por causa de espaço que eu estou sem espaço para poder colocar aí eu não não replantei elas ainda não replantei não eu não troquei de não troquei de vaso ainda essa daqui também tem uma mudinha que quando veio ó ela estava minúscula essa mudinha aqui, gente como que ela já cresceu eu coloquei aqui achei que ela nem ia vingar de tão pequenininha que era e como que ela já está está crescendo bem rápido tem essa daqui, ó olha o tamanho a altura que está o pescoço dela é gigantão, gente olha só essa daqui é uma Joy aí eu vou cortar ela também essa daqui só tenho essa vou deixar umas duas folhinhas vou deixar três folhinhas nela essa tem um caule bem grosso essa daqui foi uma das primeiras que eu comprei sim que veio de fora está com algumas folhas duas folhas aqui queimadas como eu falei vou tirar essa parte ruim olha que linda deixa eu ver mais qual aqui vou mostrar agora algumas que estão no potinho 11 também vou cortar tem essa aqui esta aqui e esta aqui aí eu vou cortar essas três aqui também bom, por enquanto vai ser essas três aqui depois se eu achar mais essa daqui vem duas gente vem duas aqui mas eu vou cortá-las também muito pescoçuda muito mesmo acho que a minha mão está ficando na frente gente toda hora minha mão fica na frente ai meu Deus estou cortando aqui e estou colocando elas aqui no chão que aí depois eu volto com elas aqui para a bancada essa daqui está bem coitada está bem assim está muito bonita não essa daqui também essa daqui também é uma híbrida da ranacada ranacada eu sempre falo esse nome errado gente sempre nome complicado ai a princípio agora é só essa daqui mesmo que eu vou cortar cortar não decapitar ah não tem outra aqui que eu queria decapitar também ai eu vou pegar ela enquanto estou lembrando porque essas aqui são só tem uma delas então eu vou decapitar porque eu quero um mudinho delas que é a baron bold olha como que ela está linda deixa eu chegar para cá essa daqui a baron bold e deixa eu ver aqui qual que era a outra essa daqui que é a camaleão ela está com essas coisinhas aqui creio que você já acha floral aí eu vou decapitar ela também essa daqui eu só tenho uma de cada aí é sempre bom ter mais aí eu vou posicionar a câmera para poder decapitar ela e já volto já volto não vou mostrando aqui mesmo aí vocês vão vendo aí aí por enquanto vai ser só mais essas duas aqui gente já estou vendo que o vídeo está ficando muito comprido opa desculpa desculpa aí 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 vou decapitar ela aqui acho que eu não sei se eu tiro não vou tirar essas essas artes aqui não porque eu não sei se é arte floral não sei mas eu vou cortar aqui sem tentar machucar as folhinhas de baixo deu não machucou a folhinha espero muito que essa daqui dê bastante mudinha deixa eu colocar aqui no chão e vamos para essa aqui olha que linda gente com esses carúnculos está muito linda essa daqui essa daqui não é uma das minhas favoritas eu não sei se essa daqui dá muda por folha gente não sei cortei também sem machucar as folhinhas ela está muito bonita muito mesmo aí por enquanto o vídeo vai ser só esse pessoal aí deixa eu terminar com vocês para vocês verem essas daqui tá aí é só isso por enquanto até o próximo vídeo tchau tchau tchau